Música Bem-vindos senhores a mais um vídeo no canal do Turco Estamos em Suzuka Algumas motinhas aqui com essa maravilha de carro O Tima GTR Uma pérola do AMS2 Não costumo correr muito com ele Mas é um carro interessantíssimo Ele tem bastante downforce Bastante aderência, mas Quando você dá o acelerador, cara A traseira vai embora É muito gostoso de controlar Mas mesmo a traseira indo embora Ele... Ele é controlável, ele não é totalmente estúpido Na reaceleração É uma combinação muito boa de peso De potência e de aderência Seja mecânica, seja aerodinâmica Vamos estar aqui em Suzuka, né? Por que não? Uma pista sensacional também Muito bem feita aqui no AMS2 Carrinho com 980 quilos Quando com óleo, gasolina, piloto Tudo, o bebê chega mais na casa dos 980 quilos Mais ou menos O que é muito bom pela potência dele Mais ou menos uns 800 cavalinhos de potência É bem bruto o bicho aqui Ele vai, ó, acelera lindamente Eu coloquei um pouquinho de asa a mais aqui Que eu tava com dificuldade de fazer Principalmente essa... Essa 500R aqui Lado a lado CT inteligente artificial em 105% Upa, cuidado E o problema continua... Olha, lado a lado aqui, que legal O problema continua sendo o freio É pesado aqui É leve na hora de acelerar E é pesado na hora de frear Tudo, tudo ao contrário Eu tive que passar o freio pra frente E mesmo assim, teve que ter a hora Que eu perco a traseira Na hora de desacelerar ali Eu não sei qual que é o modelo exatamente Do, do, do Ultima GTR Eu sei que ele foi Não foi construído por muito tempo A empresa começou a operar Acho que em 99 Eles produziram o carro até Mais ou menos 2015, por aí Não sei em que pé que tá A situação da empresa hoje Mas... A primeira vez que eu vi Esse carro Que eu ouvi falar desse carro Foi no Forza Forza GT do Xbox Xbox 360, eu acho E eu acho ele muito bonitinho Ele é baixinho, cara Ele é centro de gravidade bem baixo Uma delícia de pilotar Óbvio que não tem nem comparação Aqui é muito mais gostoso Do que era no Forza Mas eu não sei porque Eu nunca corri muito com ele assim Tem tanta opção também, né? Aqui na segunda volta Certei a dificuldade A agressividade em 70% Cuidado Saindo ali daquele hairpin Aqui a Spoon Suzuka tá muito bem feito também Aqui no... No MS-2 Caramba Freio é sempre um problema Um problema Minha Vamos ver se eu consigo frear direito aqui Agora foi Uh, não Finalzinho ali é tenso, cara Mas tá bom Não tá ruim não Primeiras curvas aqui Vamos pro S Essa sequência de S Terrível de fazer Se você erra uma perna Aqui o negócio fica Você vai errar todas as As curvas da sequência O S acaba E essa próxima curvona Aqui pra esquerda Que começa em subida aqui É a Dunlop Aí vão as duas pernas da Denner É Denner? Acho que é Denner que fala O circuito de Suzuka é sensacional, cara Acho que é um dos mais Divertido que temos Mas Tá Ele tá Tá desalinhando ali O Eu Calma O monitor Hairpin Eu falei que essa aqui Era a Spoon Não, né? A Spoon é a próxima Pra esquerda Ela é feita Ela tem duas Duas pernas, né? A primeira A primeira é um pouquinho Mais Aberta Mas aí ela dá Uma travadinha Na segunda perna É bem É bem chatinha De alinhar o carro Não vai Comigo no volante E a gente vai Uma retona Até a 130R Eu falei 530? 130R Freia Tá Calma Nossa Mas também que lesmo Assim que o Que o pneu esquenta O carro fica delicioso De colocar E ó Tá bem utilizado Esse simulador Viu? Tá com Extremamente Tudo no máximo Aqui Tudo possível Podia estar no máximo Tá no máximo Com exceção De algum filtro De anti-aliasing Eu não lembro Qual que eu escolhi Mas não tá no máximo O anti-aliasing E O nível de objetos Do Na área dos pizza O resto Tá tudo no máximo Ó o reflexo Tá absurdo De bonito E tá travadinho No 60R Cara Com três telas Aqui É difícil demais Achar um simulador Que consegue fazer isso Ainda mais Como eu Costumo largar No final do grid Pra aparecer Bastante Os outros carros Fica bem mais pesado Ainda Muito bom Passando aqui no túnel Mais uma vez Um hairpin Nossa Calma Até o freio Vai ficando mais fácil Assim que Os pneus Entram Em uma temperatura Mais adequada Fica tudo mais fácil Essa curvinha aqui Cara Ela é um saco Porque Tarros com pouca Pressura dinâmica Tende a sair ali Se você deixar ele sair Pra parte externa da pista Pra parte Da esquerda ali Não recupera De jeito nenhum Meu Deus Calma Tem ninguém atrás Tudo tranquilo Depois de fazer aquele vídeo Com a Copa Truck Não tem nem comparação É assim Aquele vídeo lá É engraçado Pela Pela estupidez Da combinação Mas eu não gosto muito De pilotar aqueles caminhões Não Não vira direito Ele sai muito de frente Na hora de fazer curva Sai de traseira Na hora de frear Ele intensifica Todas as tendências De pilotagem Que eu tenho Enfim Vou tentar Passar isso Da frente Só usando a cara Coloquei 16 horas Pra No horário da pista Ia colocar Chuva Mas Fazer uma corrida De não ter Na pista Seca Pra não Ter Muito Estresse Acho que Essa aqui É a penúltima volta O legal é Isso Embora ele seja Um carro Extremamente Potente Olha Que perde A Distração Na terceira Marcha Muito gostoso Aquele ali Ele Ele é bem No chão Então Não fica Impossível De pilotar Suspensão Bem rígida Não vai Deixar o chassi Todo na curva Vamos fazer Que lá De fora Vai ser lindo Meu Deus Deixa eu passar 240 Aqui Tranquilamente Com menos de asa Ele vai chegar Quase nos 300 Por hora No final De uma reta Muito grande Não tem spa Podia ter spa Opa O MS2 Pra testar Como que ele faz Na saída Da orgulho Ali Sempre Pega É sempre Difícil Arroxo Bonito Na frente Olha a treta Ali na frente Caramba E lado a lado Tá bem mais Bem mais dinâmica Pelo menos Nessa combinação Aqui A inteligência artificial Tá bem mais dinâmica A forma como que eles lidam entre si E como que eles Reagem A minha presença Isso é muito bom Ainda não tá nem perto Da reflector 2 Mas é um passinho A mais Numa direção Mais correta Olha Vai 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 Distracionando Cara Calma É muito gostoso Esse carro Óbvio que eu não tô nem perto Do limite dele Então É fácil falar Que o carro é gostoso De voltar Quando você tá andando devagar Mas Mesmo assim Os Sei lá 800 850 900 Cavalo Não sei direito Com quem Mas por aí Tem 800 900 Cavalo De potência Com Um veículo Que tem menos de Mil quilos Com tudo Com todos os Os fluidos Gasolina Óleo E até Piloto Dentro Ele é muito Muito bom É realmente rápido Lembro de ter visto Ele também No Top Gear Aquele programa Que tinha na BBC Que hoje Virou O Grand Tour Eu lembro Que ele foi Muito rápido Naquela volta Que eles faziam Naquele aeroporto Abandonado Ó lado a lado Última curva Passamos Muito bom É isso aí Muito gostoso Cara Vamos ver Que posição Eu fiquei Entre os Onze primeiros Cadê Cadê Aqui Décima terceira Tá bom Mas é isso aí Gostei bastante Essa combinação Funciona muito bem E não funciona bem Pela bizarrice Funciona bem Porque é gostoso Mesmo de colocar Esse carro Quando o pneu esquenta Fica uma delícia Com bastante aderência Mas mesmo assim Tem que tomar cuidado Na hora de pisar É isso aí Senhores A gente se vê Muito em breve Mais um vídeo Na garagem do Turco Falou Tchau Tchau